Bom, nós estamos aqui diretamente do RepGen 2018, do lado do professor Dr. Gustavo Macedo da Universidade Federal de Uberlândia e nós gostaríamos de saber dele qual que é a importância do assunto reprodução dentro da pecuária de corte brasileira. Bom, hoje a gente está fazendo uma abordagem, um trabalho desde conceitos mais básicos levando para algo mais aplicado, tentando mostrar para o produtor qual que é o verdadeiro sentido em termos de lucratividade, qual que é a vantagem dele se utilizar ou se implantar tecnologia que é informação dentro do sistema de produção dele. Então a gente está com um público bem heterogêneo, aqui hoje a gente tem alguns alunos de graduação muito técnico e muito produtor. Então a gente está mostrando para ele através de conceitos, experimentos e cálculos quão vantajoso é você utilizar e introduzir tecnologias da reprodução para aumentar a eficiência reprodutiva e dentro da reprodução, no sistema de cria, aumentar a produção de bezerro e o retorno financeiro para o produtor, que é isso que a gente quer. Como veterinário a gente quer gerar dinheiro para o produtor e consequentemente aumentar o nosso rendimento por isso. E assim, quando você fala sobre tecnologia você assusta um pouco o produtor rural, né? Mas no fim das contas, para o produtor rural, quais são as melhorias geradas com a aplicação desse tipo de tecnologia dentro da propriedade dele? Então, geralmente, isso é uma verdade, quando a gente chega para falar de implementar uma tecnologia no sistema de produção, o produtor entende como um custo e não como um investimento de um dinheiro que ele vai tirar em um determinado tempo uma rentabilidade específica, como qualquer outro investimento existe. A grande vantagem, na minha opinião, é principalmente você diminuir o período que a vaca demora entre um parque e o outro. Hoje, no Brasil, a vaca demora muito tempo. Depois que ela para, ela demora muito tempo para parir novamente. E o custo dessa vaca por dia na fazenda, se você multiplicar pelo número de animais que o proprietário tem, acaba saindo muito alto. E, geralmente, os veterinários, técnicos e produtores não têm o hábito ainda de fazer essa conta e mostrar para o produtor. E a gente, por via, usando as tecnologias e biotecnologias da reprodução, a gente consegue principalmente fazer a vacada parir mais rápido, a gente diminui esse custo com os animais e aumenta, consequentemente, essa lucratividade que eu mencionei anteriormente. Então, assim, de forma geral, eu entendo que não tem mais volta. Hoje, o uso de tecnologia em fazenda não tem mais volta. É a mesma coisa que há 30, 40 anos atrás, o pessoal não dava sal para o gado. Hoje em dia, não tem mais volta. O uso dessa tecnologia não tem mais volta. Eu acredito que a utilização de sêmen via inseminação, utilização de embrões e a tecnologia que vieram para ficar e vai ser utilizada cada vez mais, porque o produtor vai entender que esse investimento, depois de um determinado tempo, ele gera uma rentabilidade que o objetivo sempre é maior, é que ela seja maior que a poupança e a gente consegue isso facilmente. Muito obrigado, professor. Esse e mais assuntos você só encontra no RapGem.